Bom galera, estou chegando, estava dando aula até agora e saí correndo aí, né? E a gente vai apagar um pouquinho aqui, depois faremos essa parte novamente, porque a aula hoje é uma aula irada muito importante, temos algumas atualidades que vão envolver as fontes de energia e aí você vai comentando aí, enquanto a gente começa aqui, Marcelo vai largar aqui um som na caixa, enquanto aqui, claro, o negócio começa, vai chegando aí, quer saber se está tranquilo o áudio, vai mandando a mãozinha, Marcelo está tranquilo, não está mexendo aqui o zoom, que outra vez ficou o zoom mexendo para um lado e para o outro. A gente já falou hoje de fontes de energia, Marcelo hoje terá prêmio, teremos sim um prêmio, que prêmio que será? Então as pessoas mandam, né? Que seguem a gente, mandam aí no direct, e a gente manda aí para a sua casa, um aluno vai ganhar o nosso MemoGel, que é um livro de bolso, é o livro, é o Memorex mais eficiente de geografia, bota no bolso, Marcelo quer saber as questões ambientais, fala de todas as conferências ambientais. Marcelo abriu de uma outra página, o relevo, as classificações do relevo do Brasil, é um livrinho de bolso bacana, feito por mim, né? Ele foi feito lá em 2010, é antiguinho, mas tem os dados aí bem atuais aí para você, os conceitos de base de geografia estão aqui, você vai comentar aí, eu quero e o Marcelo vai sortear no final. Na aula passada a gente sorteou os dois CDs de paródia, a gente vai entregar essa semana para vocês. Você que não é inscrito no canal Geografia Irada, faça lá, fiquei muito assustado porque no YouTube ele tem um recurso para ver dos alunos que assistem quantos são inscritos, e mais de 90% de quem assiste o canal Geografia Irada não é inscrito. É muita maldade. Vamos se inscrever, galera, no canal Geografia Irada aí para a gente crescer. Nos canais que a gente vê, a gente é não o que tem mais seguidores, mas nós somos o canal que é mais assistido de geografia do Brasil. O maior público que existe assistindo geografia é no Geografia Irada, isso deixa muito feliz. Então a gente está no caminho certo, vamos ajudar vocês aí, tá? Se inscreve lá no canal. Vou só olhar agora para ver se tem um ok aí para a gente começar a falar que aula hoje será realmente bacana, beleza? Tá ok? Amora, tem que mandar aí, Amora, o teu endereço, Amora, para eu mandar que a Amora ganhou aí no outro sorteio, beleza? O Leandro foi o vencedor do último sorteio aí que teve do CD, foi o Leandro. Vamos aí agora sortear hoje no final, tá beleza? O zoom aí, posso começar? Estou aparecendo bem? Está tranquilo? Responde aí para o tio. Hein? Podemos começar. Luana chegando. O Diogo. O Diogo está sempre presente, né, Diogo? Mandou para o direct. Beleza, Amora? Depois ele responde que está uma correria. O Diogo também está sempre presente aí nas nossas lives aí, tá? A gente vai começar daqui alguns minutinhos. O Samu também está sempre presente, hein, Samuel? É Samuel, né? Elisa. Samu, Elisa. Está sempre presente também, né? A gente vai começar já aí, beleza? A galera está sempre presente. Então, vamos começar daqui uns minutinhos. Só chegar mais aí uma galera para a gente falar. É um assunto muito forte, né? No Brasil aí nós temos aí o crescimento de algumas matrizes aí que vem ultrapassar e mudou toda a galera. E o Vitor aí, Vitor, beleza? Beleza? Boa noite, meu querido. Vamos começar já, tá? Vou botar só aqui um somzinho. Marcelo, bota um outro som. Vou botar uma paródia de geografia irada enquanto aí a galera chega. Quando aumentar aí o número aí, obviamente, a gente vai... Vamos botar aqui só para... Enquanto está indo aí. Enquanto vai indo. Daqui a um minutinho a gente começa, tá? Só para chegar mais gente. A gente vai deixar gravado. Acabou aqui, eu comecei. Vai chegando mais galera, quero mais gente presente aí. A galera está... Está indo, volta, vem, volta. Olha a sonzeira, galera, para começar agora, hein? A gente vai deixar a live salva depois para a galera, beleza? Então, a galera que quer acompanhar aí, depois a gente vai botar no canal do YouTube essa aula para vocês, tá? Vamos começar daqui a... Um minuto exato. Um minuto a gente começa a falar e não para mais para ajudar você, beleza? Vitor aí, muito obrigado aí, Vitor, tá? Vamos fazer, vamos junto aí, tentar aí ajudar alunos e professores. Esse é o grande objetivo, né? É isso aí, amor. O tema hoje aí é um tema muito forte realmente para o Enem. A gente separou temas, né? Para poder realmente chegar chegando no Enem. Então, existem inúmeros temas importantes. Como o Ré, a gente sabe que existem... Um outro professor, que é o Geo Brasil, grande parceiro aí que também trabalha. Ele começou primeiro a trabalhar na corrente do Enem. Ele escolheu os conteúdos e eu vi os conteúdos que ele não iria abordar fortes. E dentre eles, as fontes de energia, tá? Então, fontes de energia, galera, é um tema sempre forte para as provas. A gente sabe que as fontes de energia estão ligadas na questão da economia, né? E as fontes de energia vêm se diversificando. Então, a gente tem aí o aumento de algumas matrizes energéticas no Brasil e no mundo também. Então, quando a gente fala de fontes de energia, vamos valendo? Valendo! Elas vão dividir em dois grupos. As fontes de energia renováveis e não renováveis, tá? Então, as fontes de energia renováveis, que se renovam, obviamente, e as não renováveis, elas não se renovam. Na verdade, demoram milhões de anos para ver o processo de renovação. Dentro das fontes de energia renováveis que a gente destaca para vocês, a gente vai destacar a eólica, né? Vamos destacar a solar. Vamos destacar a hidráulica. Vamos destacar a biomassa. Vamos destacar a geotérmica. Então, essas aqui são exemplos de energias renováveis, que se renovam. Então, o vento, o sol, a água, os vegetais, como a lenha, o carvão vegetal, é biomassa, né? O etanol, o álcool, é biomassa, é renovável. O planta cana, o planta o milho, como é feito, e consigo daí renovar. A geotérmica é o calor interno, né? Acontece da terra. Então, em algum, geralmente, hemisfério norte, eles são utilizados. Das não renováveis, e eu falo para ti, são as que mais são utilizadas, né? E as que mais, geralmente, aparecem nas provas. Nós destacamos o petróleo, né? Nós destacamos o carvão mineral, nós destacamos o gás natural. O cara pensa, é gás natural, é da natureza, renova. Não, o gás natural, ele está muito associado ao petróleo, né? Daquele lodo preto, que é formado o petróleo, isso é um gás, da origem ao gás natural. Nós temos a energia nuclear, né? Nós temos o xisto, são exemplos de fontes de energias não renováveis, que são muito utilizadas, beleza? Então, esse é o básico da matéria. As fontes de energias que são mais utilizadas no mundo, se eu falar para você, primeiro, é o petróleo, segundo, é o carvão mineral, terceiro, é o gás natural. Então, as fontes de energias não renováveis são as mais utilizadas. No Brasil, tu tem que estar muito atento, porque se eu falo fonte de energia, a galera vai ser carista na prova, mas você é um admirado. Tu está preparado. Então, tu sabe que tu não vai cair na pegadinha. Porque se eu falar fonte de energia no Brasil, o petróleo também é a primeira. Ah, Marcelo, é a água, eu vi que era hidráulica. Não, meu querido. A água, tem que estar o termo assim na questão, fonte de energia elétrica, para produzir a eletricidade, sim. A hidráulica, aí, hoje, já foi bem maior, né? Vem reduzindo bastante no Brasil. Hoje, está na faixa, segundo ano atual, na faixa de 60, 62, 65%. A eólica é a que mais cresce no Brasil, a solar também cresce muito. Mas a eólica, esse ano, isso é a atualidade, lá no começo do ano, de matriz de energia elétrica, estou falando, não fonte de energia geral, a eólica passou a biomassa. No Brasil, nós tínhamos a hidráulica, como fonte de energia elétrica, a primeira, segundo a biomassa. E agora, essa foi a atualidade. Então, hoje, é no Brasil a hidráulica, como matriz elétrica, segundo a eólica, está 9,2%. E terceiro, a biomassa, que está com 9%. Então, para te ver que isso é uma atualidade importante. A solar também vem crescendo muito no Brasil, o Brasil vem investindo bastante. Claro, tem um potencial gigantesco, segundo os dados oficiais aí, o Brasil usa apenas cerca de 1% do potencial da energia solar. Moro num país tropical, então, tu sabe que temos um grande potencial. Então, voltando, tá, Marcelo? Fonte de energia geral no Brasil, tu falou da elétrica. No Brasil, o primeiro é o petróleo. Nós temos aí, né, a biomassa, tá, e ali que vai ser a segunda e a hidráulica, a terceira. Então, nós temos essa fonte de energia geral no Brasil. Aí, claro, que entra o etanol ali nessa questão da biomassa, entra o carvão vegetal, entra a lenha, isso entra como biomassa, o biodísio, né, vai entrar nessa característica, tá? Então, essa aqui é a introdução da matéria pra você. Lembrando que mais ou menos daqui é um período aí quando a gente encerrar. Se você tiver alguma pergunta, você vai lá e manda pro tio aí que a gente segue o barco, tá? Então, esse é o contexto inicial da fonte de energia renovável ou não renovável no Brasil e no mundo, como ela vem utilizada. Nós vamos começar falando, então, obviamente, da fonte de energia mais utilizada, que é o petróleo. O petróleo, a sua formação, está associada diretamente a oceanos rasos, né? A questão da decomposição de zooplântons e fictoplântons, né? Animais e plantas marinhas que vão entrar em decomposição, vai dar origem aos hidrocarbonetos, vai virar um lodo preto, que é o petróleo. A era geológica que se forma o petróleo, qual é? Responde antes de eu falar. Muito bem. É a era mesozoica. Na era mesozoica, nós vimos lá em geologia, que nós demos aqui algumas aulas atrás, que falamos que teve a separação dos continentes. Os continentes separam na era mesozoica. Nessa separação dos continentes, nós temos áreas que o mar recua, nós temos outras áreas, né? Eu vou fazer aqui um planisfério pra você, pra você entender o que eu tô falando. Marcelo, esse planisfério é verdadeiro e original, sim, na visão, uma visão barroca, e aí nós temos aqui pra você todo o nosso planisfério e a gente está com algumas áreas pra você entender a separação dos continentes, áreas que formaram muito petróleo. Então, nós temos a Venezuela, que é um país que tem muito petróleo, nós temos agora o pré-sal, né? Nós temos o Oriente Médio. O Oriente Médio aqui tem muito petróleo, né? Pra quem não sabe, o Oriente Médio é a metade do caminho pra chegar às Índias pelos europeus, por isso que o nome é Oriente Médio. O Oriente Médio, ele não tá no meio do Oriente. É uma área formada, né? Com bastante áreas desérticas, seca, e ali tem muito petróleo. Se fosse falar em quantidade de petróleo numa área, é o Oriente Médio o local que tem mais petróleo no mundo. O país hoje é a Venezuela, mas somar a Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados, Árabes Unidos, esses países do Oriente Médio, nós temos muito mais petróleo do que aqui na América. Ali era mar, recua, e aí tem essa grande formação. O pré-sal, quando os continentes eram unidos, no Pangeia, separa no Gondwana, vai ter a formação de um oceano raso, vários animais marinhos, plantas vão morrer, e aí nós temos a formação do pré-sal. Mesma coisa essa formação de petróleo na Venezuela, que é o país hoje no mundo que mais tem petróleo. Então, separou os continentes, grande formação do petróleo. O petróleo, conforme eu queimar a ilha a uma certa temperatura, eu consigo fazer os derivados. Então, desde nylon parafina, o asfalto, o gás de cozinha, o óleo diesel, a gasolina. Então, o petróleo é utilizado hoje em vários segmentos, não só como fonte de energia, como várias outras utilizações para outros segmentos da economia e da indústria do nosso dia a dia. Falando de petróleo, a gente tem que, claro, falar para vocês, além da formação, como eu expliquei agora, da utilização, a gente tem que falar desses países que mais tem petróleo no mundo, que a gente tem em destaque a Venezuela, a Arábia Saudita, é um país que tem muito petróleo. Nós temos Irã, um país que tem muito petróleo. Nós temos o Iraque também. Nós temos a Rússia, nós temos Estados Unidos, nós temos outros países que têm muito petróleo. Mas esse país aqui que eu botei, esses quatro, junto com outros países, como Kuwait, como outros países, países africanos, como a Líbia, como Angola, que tem bastante petróleo, como a Argélia, como a própria Nigéria, são países que têm petróleo no continente africano. Eles vão montar uma organização na década de 60, denominada OPEP. Marcelo, segura esse quadro, Marcelo. OPEP. OPEP é Organização dos Países Exportadores de Petróleo. É um cartel que tem o objetivo de controlar a produção e, consequentemente, controlar o preço do barril. Um barril de petróleo, para você que é um mirado, sabe que tem 159 litros. E ele vai oscilar no mercado mundial, muito associada à oferta, a questão da oferta, à procura desse barril. Então, a gente tem esses países, junto com outros países, que controlam essa produção do petróleo. Um outro detalhe importante, quando a gente fala de petróleo e fala da OPEP, tem que dar uma revisadinha nas grandes crises de petróleo. Tivemos várias crises, mas algumas são importantes a gente dar uma revisada, tá? Então, a gente vai destacar a primeira lá, que é leve, 56, depois 67, depois 73, depois 91, 92, vamos botar aqui, e depois 2003. Essa aqui são crises importantes para a gente dar uma pincelada, assim, que o preço vai subir. 56, a nacionalização do canal do Suez. O canal do Suez, ele liga ali o Mar Vermelho no Mar Mediterrâneo. Então, o Egito, ele nacionalizou o canal. Claro que a França, ali depois, tentou retomar, mas os Estados Unidos, né, junto ali com Inglaterra, ali, todo o processo ali, acabou, né, deixando que o Egito controlasse esse canal. E, isso, claro, que vai fazer esse conflito, é fazer que o preço do petróleo subisse um pouco. Não foi tão significativo assim. Depois, 67, teve uma guerra no Oriente Médio, a famosa Guerra dos Seis Dias, envolvendo lá Israel e Palestina, também vai afetar os povos árabes envolvidos, o petróleo vai subir um pouco. Mas, essa aqui é a crise realmente fodástica, é a crise fera mesmo, é a crise que vai gerar muito impacto no mundo. É a famosa Guerra de Yom Kippur, né, Yom Kippur significa Dia do Perdão, e quando o povo árabe tenta recuperar o território perdido pelos judeus, e aí eles perdem um conflito, os Estados Unidos apoiando judeus, e o povo árabe fica a pé da vida e reduz a produção do petróleo pela metade, e o preço do petróleo sobe 400%. Digamos, em porcentagem, isso gera um grande impacto na economia, afeta muito o Brasil e o mundo inteiro, né. Então, os países aí, o Brasil realmente, comprava 80% em média do petróleo e consumia, imagina, pagar 400% a mais do preço que o barril. E é por isso que o Brasil cria o Proal, por exemplo, né. Outros países do mundo foram afetados, e esse é um grande motivo do surgimento do G7, que é o grupo lá dos países mais desenvolvidos, mais industrializados, quando eles foram criados, obviamente, e eles criaram em 75 para, né, evitar qualquer dependência de um país periférico, liderado por Canadá, França, que acabaram montando esse G7, que virou G8 e agora retornou a ser G7, com afastamento da Rússia desse processo. Então, Yom Kippur foi uma crise realmente muito importante. Depois, em 92, a famosa Guerra do Golfo, que é quando envolve a guerra entre Kuwait e Iraque, intervenção dos Estados Unidos apoiando o Kuwait, na região do Golfo ali, o preço do petróleo também sobe bastante, gera um impacto na economia. E, em 2003, a famosa Guerra do Iraque, que é quando, né, os Estados Unidos, após o 11 de setembro, começa na sua campanha de combate ao terrorismo. E aí, vai lá, né, no Afeganistão, depois vai lá no Iraque, acusa o Iraque e o Sando Rússia em termos de destruição em massa, e o preço do petróleo chega no auge lá, ultrapassando os 100 dólares o barril. Isso aqui, claro que gera grandes impactos na economia, depois a economia vai se estabilizar, porque em meados dos anos 2000, nós temos a crise dos Estados Unidos, do subprime, e também a crise europeia, aí o consumo do petróleo diminui, e aí se regula novamente o preço. Então, isso é petróleo, era geológica, formação, e a gente vai agora fechar o petróleo para você, para não falar só de petróleo, a gente vai falar do petróleo no Brasil. Então, o Brasil hoje é um país considerado autossuficiente, ou seja, ele produz o que ele consome, a produção do Brasil está superior a 2 milhões de barris por dia, e ele consome também 2 milhões. Só que não acabou a importação, porque o Brasil acaba comprando, o nosso petróleo é pesado, então ele vende esse petróleo pesado e compra o mais leve, o melhor refino, e aí o Brasil ainda acaba nessa dependência, interferência grande do mercado mundial subindo e afetando o preço do barril do petróleo no Brasil. Mas no Brasil, nós temos aí algumas reservas de destaque, a gente vai destacar duas para vocês, podia falar do Reconcavo Baiano, do petróleo na região do Nordeste, mas a gente vai falar mais da bacia de Campos, que nós temos grande produção de petróleo, e a outra que é a bacia de Santos. São as bacias aí, em destaque, que merecem uma atenção. Campos, no Rio de Janeiro, digamos, a grande produção de petróleo no Brasil, ela fica nas plataformas continentais, onde o Brasil, após a crise de 73, vai começar a investir maciçamente em pesquisa, em criação de tecnologia, e cria-se as suas grandes plataformas de tração de petróleo, e hoje são reconhecidas, e o Brasil vende essa tecnologia para o mundo inteiro. Então, é em Campos. A de Santos é o pré-sal, que ela vai do Espírito Santo até Santa Catarina, um petróleo que está numa profundidade média, se eu fosse fazer um esquema para você, de petróleo, nós temos 2 quilômetros de água e mais cerca de 5 quilômetros de terra, cerca de 7 quilômetros de profundidade, abaixo de uma grande camada de sal, tem um petróleo de altíssima qualidade, que é o petróleo do pré-sal, que fica bem distante da costa e bem profundo, né? Isso faz que muitas empresas multinacionais que estavam pesquisando existam, mas a Petrobras foi lá, para a gente achar que isso deu ruim no Brasil, e conseguiu retirar esse petróleo, e fizeram vários campos, hoje já estão extraindo e produzindo esse petróleo do pré-sal, tá? Então, o Brasil, a história do petróleo tem a ver com o Conselho Nacional do Petróleo, criado lá em Getúlio Vargas, depois Getúlio Vargas também vai criar a Petrobras em 53, o Brasil vai aumentando, né, a produção de petróleo, vai investir muito nessas indústrias de base, e aí, obviamente, o Brasil vai despontar durante muito tempo, né, na extração. Algo também interessante para a gente dar uma pincelada e fechar aqui a questão do petróleo, se você quiser aprofundar nosso canal Geografia Irado, nós temos aulas, duas, três aulas de petróleo lá para você olhar. É a questão dos royalties. Royalties é uma compensação financeira, né, que se dá pelo possível impacto gerado pela extração de algum recurso. Então, tem royalties de minérios, né, royalties da geração de energia, royalties da extração de petróleo, é onde a cidade ganha, o Estado ganha, né, onde ele passa, né, o Ministério de Minas e Energia. Então, isso é dividido em fatias e teve uma mudança, né, após a descoberta do pré-sal, onde alguns Estados que contribuíam com outra forma de imposto se sentiram prejudicados, porque eles contribuem com o imposto dele da sua produção e não recebem nada do petróleo. E aí, cria-se uma polêmica, como a gente tem mais de 5.500 municípios e grande parte dele não tem petróleo, eles conseguem aprovar a mudança da lei dos royalties, aonde um percentual lá, né, vai agora para todos os municípios do Brasil, tá? Então, isso teve uma mudança muito após a descoberta do pré-sal. Agora eu vou ir atrás, ver se tem alguma pergunta e a gente vai mudar a questão do petróleo pra você. Vou dar uma olhadinha agora, dando uma pausinha pra beber uma água e você vai aí perguntando se tem alguma dúvida, está tranquilo, ok? O Brasil é autossuficiente e metróleo por causa do pré-sal ou não tem nada a ver? Vamos lá, Amora, Amora, claro que o... vou responder aqui só o meu áudio, tá, Amora? Obviamente o pré-sal ajudou, mas antes do pré-sal o Brasil já tinha conquistado a autossuficiência, né? Lembrando que a autossuficiência está só relacionada à produção e consumo, mas também lembrar que o Brasil não parou de comprar, tá? Porque o nosso petróleo é mais pesado. Ah, chegou o Vitão, né, Vitor? Meu aluno aí no Instituto Federal, foi meu aluno, né? Grande abraço, agora tá andando de moto, tá, que é um galdero, velho? Beleza? Então, petróleo matamos, tem alguma pergunta a mais? Posso mudar a fonte de energia? A gente vai falar agora um pouquinho de carvão mineral, tá? E depois vamos falar um pouquinho da energia nuclear e dentre outras fontes importantes, tá? Então foi aí 25 minutos de aula, tá tranquilo, essa ainda dá pra gente ir. Então esse é o petróleo, ninguém perguntou ali, a gente apaga o petróleo e vamos falar de carvão mineral, que é a segunda fonte de energia, porém é a fonte de energia mais poluente do mundo, é a segunda mais utilizada, né? Lembrando que o petróleo, só pra fechar, ele foi a base da segunda revolução industrial e o carvão mineral é a base da primeira revolução industrial, né? Então o carvão mineral, ele tá associado, né, diretamente às árvores. Então tudo, né, que é reserva de carvão, um dia foi uma árvore, uma floresta, que foi soterrado, sofreu o processo de intemperismo biológico, acabou gerando sedimentos que deu origem, né, ao carvão mineral, que é uma rocha sedimentar do tipo orgânica. O carvão mineral tem a sua formação, vamos falar de eras geológicas, na era paleozoica, pra quem não lembra, a mesozoica é 250, mais ou menos, milhões de anos, até 60, vamos arredondar, e a paleozoica, anterior a isso, a paleozoica, ela é uma era que vai de 600 milhões de anos até 250 milhões de anos atrás. Então o carvão, né, ele, como eu falei, ele era uma árvore, né, começou a ser utilizado e descoberto pelos homens da caverna, olha que coisa meiga, né, começaram a utilizar, né, então queimavam ali nas cavernas, começou a descobrir e foi a base da primeira revolução industrial, tá. Lembrar que o carvão nós temos tipos, e a gente divide esses tipos em quatro grandes grupos, né, e esse grupo primeiro, o carvão que está mais próximo à superfície, ele é chamado do carvão do tipo tufa, tá. Depois nós temos o segundo tipo, que é chamado o carvão do tipo linito. Depois nós temos o carvão mais utilizado, que é o ulha. E o carvão, que é o melhor carvão, né, mas ele não é tão fácil de ser encontrado, que é o antracito. Então esses são os carbonos. E eu tenho que saber que quanto mais profundo eu vou achar esse carvão, maior vai ser o percentual de carbono, quanto mais carbono, mais profundo, melhor é o carvão. Esse é um carvão da mais em áreas pantanosas, não é tão bom assim, esse um pouquinho melhor, mas também não é tão bom assim. Já ulha pra frente, já são carvões de, né, carvão de melhor qualidade. Até na paródia brega que eu fiz, eu falo, quanto mais profundo, mais carbono e melhor a condição. Então o antracito, ele é quase todo carbono. Então o percentual é acima de, né, de 85% de carbono. Então esse é o carvão. Lembrar que o ulha é o mais utilizado e o melhor é o antracito. País de destaque, nós temos China, um país de destaque aí com grandes reservas de carvão. A Austrália, grande reserva de carvão. A Índia, grande reserva de carvão. O próprio Estados Unidos tem, a própria Rússia, né. São países que tem. O Brasil, o carvão localizado no Brasil, a maior parte dele vai ficar no sul do Brasil, né. No sul do Brasil, que vai desde, principalmente do Paraná até o Rio Grande do Sul. A Santa Catarina é destaque na produção e o Rio Grande do Sul é o destaque na reserva, né. A reserva de Candiota no Rio Grande do Sul. É uma reserva que tem um carvão principalmente tipo linhito. É uma reserva a céu aberto, muito mecanizada, pouca mão de obra. E a reserva brasileira hoje, em quantidade, que mais tem carvão. A de Santa Catarina é do tipo ulha, no sul do estado, no sul do estado de Santa Catarina. Tem grande produção, grande. Claro que o Brasil não é um grande produtor. Porque o nosso carvão, ele é um carvão, assim, de boa qualidade. Por mais que seja do tipo ulha, as camadas são mais finas. E aí tem muito enxofre misturado. E assim não tem um grande poder calorífero de energia. O que faz com que o Brasil compre carvão da China, por exemplo, tá. Então, o carvão brasileiro ou no mundo é utilizado na geração de energia, em termoelétricas, né. É utilizado em fábrica de cimento também, é utilizado, né. Antigamente era muito utilizado em ferrovias, hoje, né. Praticamente em fins turísticos, tá. Então, isso é carvão mineral, a fonte de energia mais poluente, a segunda fonte de energia mais utilizada no mundo, perdendo apenas para o petróleo. No Brasil, ela é pouco utilizada, figura entre, digamos assim, se fosse falar em total, até eu tenho aqui o gráfico aberto para falar o número exato para vocês. Segundo aqui o gráfico de 2019, o carvão está com um percentual de 5% no Brasil. É um número considerado, né. 5% no Brasil, tá. Petróleo no Brasil, 36, é o dado de 2019. O gás natural, 13. Ó, a hidráulica, 12, né. Nós temos o etanol com 17%. Então, aqui nós temos essas matrizes energéticas do Brasil, que esses dados atuais, isso muda constantemente. Não vamos decorar isso, que não é o que importa, tá. Então, carvão mineral e petróleo a gente matou para você. A gente vai falar um pouquinho, né, agora da fonte de energia que envolve a fonte de energia nuclear. E também nós temos algo importante para falar sobre ela. A energia nuclear, ela tem como matriz energética alguns elementos, como urânio, como polônio, como outros elementos radioativos. E eles vão gerar, né, vai ser gerado através da fissão ou da fusão nuclear, né. Então, é da fusão. Hoje, crescendo muito a pesquisa na fissão, né. Então, vão se fundir e vão, né, se separar. Então, através da fusão aqui, nós temos onde eles, né, geram uma reação em cadeia aqui do átomo batendo. Vai gerar, né, essa reação, a colisão do neutro, vai gerar essa reação em cadeia e vai expandindo e, assim, gerando energia. Então, é uma cápsula que é feita, né, tipo, bota no reator, ela vai agitar, criar essa energia, vai gerar um calor que vai aquecer a água. E, assim, é feita a produção da energia através dessa energia nuclear, né, como eu falei, pra vocês, através aqui da fusão que é a principal. Essa fonte de energia, ela é muito utilizada nos países do hemisfério norte, principalmente, países europeus, né. Nós temos aí a Rússia, que é meio termo, também utiliza. O Japão é um país que também utiliza bastante. Os Estados Unidos. E o fator que se explica da sua utilização é que ela tem alguns aspectos positivos e importantes. Também ocupa um pequeno espaço e com uma pequena quantidade de matéria-prima, ela gera muita energia. Então, isso é altamente interessante pra esse país e também países que têm o seu território localizado em climas frios, que não dá pra aproveitar muito a hidráulica. Tu pega uma Europa da vida que tem um relevo de planície, né, muito utilizado pra navegação. Também o frio, né, que dificulta a geração de outras fontes de energia. E a energia nuclear, ela tem alguns aspectos pra eles, julgam, né, pra quem tá interessado apenas em lucro, apesar de ser uma matriz cara, que é positiva. Essa energia nuclear, que a gente vai falar pra vocês, né, nas usinas, geralmente, não, são sempre próximos a algum grande corpo d'água, do rio, né, de um lago ou do mar, porque precisa esse controle pra fazer o resfriamento dessa, toda essa geração em cadeia. Dos aspectos positivos dessa utilização, vamos falar, o espaço que ela ocupa, né, ela ocupa um pequeno espaço, né, isso é positivo. Ela tem um outro aspecto positivo bem importante, que é a quantidade, a relação da matéria-prima com a energia, né, se eu fizer uma relação, a matéria que eu uso, por exemplo, um carvão, eu preciso de muito carvão pra gerar energia, petróleo, muito petróleo pra gerar energia, e aqui eu utilizo uma profundidade, né, algumas tápsis geram muita energia, então, isso é positivo, tá? Então, o espaço, um outro aspecto positivo, que é bem interessante, geralmente, tá em pegadinha de provas, é a questão da poluição. Ela não libera poluente para a atmosfera, para o ar, ela não libera. Muita gente tenta associar a energia nuclear, a chuvasta, não tem nada a ver, meu querido. Marcelo, ela polui a atmosfera. Não, ela não libera, ela gera o lixo atômico, né, que isso vai fazer um desequilíbrio ambiental, obviamente. Mas ela não libera, né, ela é considerada, pra atmosfera, ela é uma energia, então, isso é um ponto muito positivo, então, se falar que ela é uma, contribui, ah, pro efeito estufa, pro aquecimento global, ela, né, ela não gera. O carvão polui mais do que ela, em relação da atmosfera. Como eu falei, o lixo atômico é preocupante, que demora, aí, às vezes, 30 mil anos, pra não fazer mal depois, né, para os seres humanos aí, para o meio ambiente de modo geral. Então, isso é positivo. Então, negativo, a gente vai apontar pra vocês o risco de acidente, vamos botar de cara aqui, né, os acidentes. Em destaque, nós temos aí o Chernobyl, nós temos aí, nos Estados Unidos, o Demiris, lá o famoso, nós temos Fukushima, outro famoso, né, então, são acidentes nucleares que acabaram, né, explodindo algum reator, no caso de Fukushima, um tsunami, e isso aí, claro, que gerou muito impacto, né, e grandes danos à população, cidade, como nós temos a cidade de Pryat, lá na Ucrânia, né, na época lá da questão. No Brasil, o acidente que teve, só pra você entender, que foi o Césio, lá, né, nós estamos mais associados, não foi a produção de energia, e sim um aparelho de raio-x, porque a tecnologia, aqui, através do urânio, também é utilizada, né, essa questão dessa radiação, ou seja, alfa, beta, né, o famoso raio-x da vida, é utilizado para fins medicinais, também, para questão de câncer, né, para de radioterapia, assim por diante, tá, então, acidente é algo preocupante. Ela é uma energia, que a gente vai apontar, que é cara, a estrutura é muito cara pra fazer, né, tu vê a do Brasil, o Angra 3 aí, tá parado, depois de todo o desvio, mas tá lá, né, então, é uma energia, é, que é cara, então, isso é um aspecto negativo. Então, o risco do acidente é uma energia cara, são os dois principais aspectos, a gente fala de negativos, para a utilização da energia nuclear. No Brasil, como eu falei pra vocês, a gente tem que estar ligado no Brasil, é, onde é que nós temos? Então, o Brasil, ele comprou essa tecnologia, ele fez parceria com a Alemanha, tá, ele tentou fazer com os Estados Unidos, não deu certo, então, ele fez um acordo com a Alemanha, pra construir várias usinas, e, obviamente, veio o equipamento pra fazer as nossas usinas, que ficariam, a princípio, em São Paulo e em Janeiro, mas elas se concentraram no Rio de Janeiro, na região de Angra dos Reis, e aonde fizeram Angra 1 e Angra 2. E a Angra 3, a gente pergunta, obviamente, que ela está em processo de finalização, falta muito ainda, mas tá, é digital, tá, em processo de finalização, tá. Angra 2 demorou muito a sono, aí no ano 2000, que ela foi entregue, Angra 1, aí, né, começou todo o processo, era do governo militar, década de 70 lá, década de 80, praticamente, e a Angra 3, ela ficou anos, mais de 10 anos, parada lá no equipamento, tanto é que quando ela foi inaugurada, o equipamento já tá considerado obsoleto, ultrapassado, tá, mas o Brasil utiliza, né, tem os problemas aonde armazenar esse lixo, mas o percentual do Brasil é muito, 1.4%, segundo aqui, o dado da ANEL atual, como matriz energética do Brasil, a energia nuclear 1.4%, tá. Então, essas são as observações importantes, também lembrando a você que nós temos uma aula de carvão, uma aula de petróleo, uma aula de energia nuclear, que você vai ver ou na plataforma Geografia Irada para Estudar de Graça, lá, ou você vai ver, no canal do YouTube também tem, né, não são as mesmas aulas, a aula da plataforma, são aulas aí, são gravadas, gravei tudo num outro estúdio, né, e a gente tá botando essas aulas gradativamente no canal, mas a maioria não está, tá. A gente vai falar um pouquinho da biomassa agora, que é muito utilizada no Brasil, que eu falei para vocês, a biomassa, né, que seria através desses, geralmente vegetais oleaginosos, esse é o nome que eles falam, né, então é muito utilizado, mas também como a cana-de-açúcar, entra aqui a própria lenha, né, então a gente pode destacar a lenha, né, a gente pode destacar a cana-de-açúcar, tá, a gente pode destacar o biodiesel, né, então a gente vai destacar esses produtos ali, considerado como a biomassa, então a lenha, eu pego a lenha, queimo, né, gera energia, planto a cana, faço o etanol, o milho, também dá para fazer, né, e também esses produtos oleaginosos vão utilizar para fazer essa biomassa, que é um percentual que é muito utilizado no Brasil, né, então o número aí é 9% da matriz energética do Brasil hoje, através da biomassa, é um número aí muito considerável, tá, um detalhe, tem aspectos positivos e negativos também, né, o positivo que é renovável, né, grande parte delas polui menos, o destaque do carvão vegetal não, que é altamente poluente, libera muito carbono, mas o etanol ele é menos poluente que outras fontes, por exemplo, comparada com o dízio, ele é menos poluente, tá, também dá para utilizar o próprio biodiesel na mesma tecnologia, isso é um ponto positivo, tá, pontos negativos, então nós temos aí pontos negativos envolvendo a biomassa, é que alguns dos produtos que são utilizados poderiam servir como alimento, né, e aí são utilizados essa área aqui para poder, né, fazer essa matriz energética. Um outro detalhe importante é a gente lembrar de um programa que o Brasil criou lá na década de 70, vamos arredondar para 74, 75, né, que é o programa do Proalco, tá, o Brasil, ele criou esse Proalco para tentar superar e fugir da guerra de Yom Kippur, da crise da guerra de Yom Kippur, aonde o governo dava incentivos, né, subsídios, os carros a álcool, o álcool era o mais barato, e aí para incentivar a galera a poder utilizar o etanol e diminuir a utilização do petróleo, beleza? O Brasil vai durar, vai crescer bastante a utilização do etanol, e depois de um tempo, pela tecnologia dos automóveis, o carro a carburador, quem tem sabe o que eu estou falando, há uma rejeição, o preço do etanol, ele, do álcool, ele oscila, né, devem dar safra ou não, em algum momento não é, até hoje é assim, não é vantajoso, há outros é mais vantajoso, e aí a tecnologia não é muito boa, o preço oscilando faz com as pessoas regressam, né, o seu carro para a gasolina, e aí vai diminuindo um pouco a sua utilização, né, desse etanol. Derivados da cana no Brasil, aqui segundo o dado da anel, aqui está 17% hoje, tá? É um dado aí considerável, beleza? Então essa é a biomassa, tá? Vamos falar agora da principal matriz elétrica do Brasil, que é a hidráulica, tá? A hidráulica, ela é muito utilizada no Brasil, 62%, a gente arredonda para vocês, então, nada mais é do que eu fazer uma barragem, transformar essa energia potencial, desse lá que foi construído, que vão passar pela, né, por dutos, pela turbina, que vai ter um gerador, que vai gerar energia, e vai ser distribuída. A gente tem que saber que ela tem aspectos positivos, também tem aspectos negativos, no Brasil ela é muito utilizada, mas vem diminuindo a sua utilização, comparado com outras matrizes, já chegou a ter 92% da matriz energética do Brasil, hoje, segundo o dado aqui, está em 62% desse gráfico, eu estou aqui aberto aqui para vocês, mas ela é muito utilizada. Então, o Brasil tem um grande potencial, um relevo de planalto, uma grande rede hidrográfica, né, então, utiliza bastante. A bacia hidrográfica com maior potencial é a bacia amazônica, mas a mais aproveitada é a bacia do Paraná, onde tem Itaipu, tá? Então, isso aí é a questão dessa matriz energética. Dos pontos positivos, como eu falei, ela é renovável, né, ela é uma matriz energética para construir estrutura, né, mas seja caro, o custo-benefício dela é positivo, esse é positivo nessa matriz energética, né, ela polui menos, é para falar assim, antigamente falava que ela é uma energia totalmente limpa, mas acaba hoje com os ambientalistas e biólogos estudando a fundo, não mais fazem essa declaração, porque quando eu faço o lago, eu vou, né, alagar áreas de vegetação, que vou gerar mortalidade dessa vegetação, que vão liberar gases, metano dentro de outros gases. Então, durante um tempo ainda, ela vai estar tirando poluição, então, por isso, é contestada essa questão de falar que ela é uma energia limpa. Dos aspectos negativos, gera muito impacto da biodiversidade, né, em alguns casos, a questão do aproveitamento, dependendo da época das chuvas, não tendo uma chuva regular como a de Belo Monte, ela não é tão positiva assim, né, tem outras matrizes mais eficientes que poderiam ser utilizadas, tá? No Brasil, o destaque de usina, nós temos a usina de Itaipu, que ela é binacional do Brasil e do Paraguai, nós temos Belo Monte também, que é uma usina aí, é a terceira, é a maior generona do Brasil, temos o Tucuruí, na Bacia Tocantins-Araguaia também, no Rio São Francisco, Paulo Afonso, tem outras usinas, na região sul do Brasil, no Rio Uruguai também, cresceu muito a utilização, né, a criação de usinas hidroelétricas, né, usina hidroelétrica, que é hoje aí, uma grande matriz de energia elétrica do Brasil, como eu falei, mais de 60% dessa matriz. Então, elas geram impactos, mas também geram bastante energia, e ela depende do clima, então pega momentos de estiagem, também é um fator negativo. Como a gente vê em São Paulo, por exemplo, né, alguns momentos, anos atrás, deu uma grande estiagem, que afetou até a geração de energia, que as usinas tinham que trabalhar em menor capacidade. Vou dar uma olhadinha agora aí, ô Marcelo, ô Marcelo, é a lousa digital. Vou dar uma olhadinha, ver se tem alguma dúvida aí, tá? A gente já está quase encaminhando para o final, e a gente vai bater um papo com vocês agora, nesse momento, beleza? Vou puxar aqui, vou tirar, vou fazer aqui uma manobra, né, ó, vamos chegar aqui, e vamos virar para o tio aqui, eu já vemo caneca, vira aí, Marcelo, vira, tá? Bom, Enílio, bom, Enílio, vou tirar a dúvida tua aqui, tá? Sim, né, a questão do ecossistema, até tem essa questão que o pessoal fala em bioma, tá? Para entender. Então, o ecossistema, ele está relacionado, não apenas, né, ao local, e sim também a relação existente entre as espécies. Então, o ecossistema, ele trabalha com essa relação entre as espécies. E o meio ambiente, né, o espaço em si, que às vezes não detalha essa relação. Então, a diferença básica, que a gente vai falar entre ecossistema e meio ambiente, a gente vai acabar falando isso, que ecossistema, né, a gente fala dessa relação entre as espécies. Professor, dá um exemplo de fonte de energia. Adivinda da lenha. Primeiro, o Rafael e o Leandro ali, ô, rapaziada, vocês têm... Esse quadro aqui é uma lousa digital sofisticada, tá? Que é raiz, aqui o negócio é rústico mesmo, entendeu? Que é professor raiz, né? Professorzinho PowerPoint, que vai ler PowerPoint aqui, escreve no quadro, aqui tem informação, aqui, ó, aqui vai para a lousa lá, sem nem caderninho, folhinha, aqui a gente... Manda ver, meu querido. Então, para de fazer bullying comigo. Agora aqui, eu estou falando com o Diogo, ali, uma pergunta séria. Bom, a fonte de energia, lenha, lenha, eles queimam, por exemplo, em fábrica de tijolo, de telha, é utilizado muito além ainda. A cerâmica é utilizada muito além ainda. Eu moro em Santa Catarina, né? Então, em Santa Catarina, eu, quando dou essa matéria para os meus alunos, eu mando eles olharem até... Existe aqui muita produção na agroindústria, existe algumas agroindústrias famosas, que eu não vou citar o nome, que a produção da ração ainda ali é feita através da lenha, tá? Nós temos algumas empresas de cerâmica também que ainda utilizam, apesar do gás natural chegando fortemente, essas cerâmicas vêm substituindo e também que elas vão ganhando... Conseguem ganhar dinheiro com isso através do crédito de carbono, onde elas mudam a matriz energética, diminuem a poluição, elas conseguem, então, vender isso na busca de valores a cada uma tonelada da contenção da emissão e elas vendem e ganham dinheiro com isso, tá? Mais alguma aqui? Chegou a Jô, e também foi meu aluno, o Tejoto são feitos com forno além ainda para ter uma... ver o manual do mundo. sem tijolo, telha, tudo isso é... é... é feito ainda com coisa, tá? Mais alguma pergunta aí? tijolos são feitos? Deixa eu voltar aqui a pergunta... nenhuma? mais nada, tá tranquilo? acabamos aqui? então, pessoal, que quiser concorrer aí ao MemoGel, somente quem ficou aí no final, mande no direct aí, eu quero, tá? Lembrando, nós temos mais duas lives, semana agora vai ser bem corrida, nós temos o nosso grande aulão aí, tá? fez a pergunta... deixa eu voltar aqui então, Brasil, deixa eu voltar aqui, ó... perdão que eu não ouvi. ao contrário, professor, professor, é mais exato, fazer... Onde é que a Brasil perguntou aqui? Ah, Samuca voltou, beleza, não entendi, sobre a Amazônia Azul, por que isso? Somos autossuficiente, mas ainda compramos. É essa a pergunta? Bom, Amora, vamos aqui, por que isso, né? É que o Brasil, ele é autossuficiente, quer dizer, ele produz o que ele consome, que é um pouquinho mais de 2 milhões de barris por dia, só que o nosso petróleo, nós temos o petróleo mais fino e o petróleo mais pesado, como se fosse um petróleo de melhor qualidade e um de pior qualidade. Grande parte do Brasil é esse petróleo de pior qualidade, que é mais caro para refinar, ele dá menos derivados. Então, o Brasil faz o que? Ele pega esse petróleo e ele vende para outros países comprarem e refinarem, vai para o norte da África, para outros países. E o Brasil, aproveita e compra o petróleo mais leve, que é mais fácil para refinar, então o Brasil acaba comprando aí esse petróleo mais leve, beleza, Amora? Geografia Física do Paraná, eu acho que na plataforma Geografia Irada, eu acho que tem uma aula de Geografia Física do Paraná, dá uma olhadinha lá, tá? Na parte de Geografia Regional, lá, tem aula do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Amora, respondido? Mais alguém? Opa! Deixa eu botar o celular aqui, parado aqui, tá? Mais alguém? Beleza? Mais alguém aqui, não? Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Mas eu gravei sim do Paraná, tá? Eu só vou botar lá aqui na mudança ali, quando a gente mudou o site para totalmente gratuito, a gente mudou ali as aulas, mas eu tenho gravado, só tenho que achar lá e botar ela para vocês, vou botar do Paraná, eu tenho sim, tá? Eu sempre gravei ali a parte. Beleza, galera? Cansadaço aí, dei aula o dia inteiro aí, desculpa aí se eu estava um pouco cansado, mas o objetivo foi para ajudar vocês. Semana que vem, a gente vai ter mais uma aula, não lembro exatamente o tema, mas vou olhar ali para vocês. e aí a gente está finalizando, a gente vai ter acho que mais duas ou três aulas, a gente só está preocupado com a última aula que eu marquei para fazer, é que depende do meu voo, eu vou dar um aulão em Rondônia, não sei se tem alguém de Rondônia aí, e aí acho que pega bem o horário do meu voo, que eu vou na quinta-feira à noite. Se isso acontecer, a gente faz essa live na sexta-feira para vocês, ok? Beijo no coração de vocês, não esqueçam de se inscrever no canal, a gente quer, sabendo que 90% que assiste Geografia Irada não é inscrito, deixa a gente triste. Então se inscreve no canal e compartilha aí para ajudar o Geografia Irada a crescer. Beijo para vocês e vamos estudar, ok? SAMU, a energia que o Brasil utiliza é de fora? Não, a nossa energia aqui a grande parte é produzida, a energia que vem de fora, a gente tem um acordo com o Paraguai, por exemplo, que é a matriz que vem da Itaipu, que ele é binacional, então o Brasil compra o excedente do Paraguai, praticamente não, ok? Beijo no coração de vocês e até semana que vem, ok? Tchau.